O presidente vai trazer o Cafu aqui para comemorar, para brindar esse momento. E eu aqui, em nome da UPR, queria que o Cafu falasse um pouquinho aqui sobre a importância do agronegócio. O Sr. Gilberto também falar um pouquinho do projeto que ele vem conduzindo. E da mesma forma aí o Cafu poder contribuir com algumas palavras sobre tudo isso que está acontecendo aqui em Rondônia. Bom, João, primeiramente, boa tarde, Sr. Gilberto, boa tarde. É um prazer enorme. A gente está com todos vocês aqui. As minhas primeiras palavras é para realizar o Sr. O Sr. Gilberto de Trabalho, o Sr. Gilberto de Trabalho, o Sr. Gilberto de Trabalho, o Sr. Gilberto de Trabalho. Na instituição nosso, é isso mesmo. Na instituição, o sonho meu. Eu acho que o sonho dessas crianças são os nossos sonhos realizados. O que é que queremos com essas crianças é exatamente isso. Eu estava conversando com os meninos. Nasce oportunidade a uma criança, você transforma ela num cidadão. Tira a oportunidade dela, se transforma ela em uma coisa ruim E essa instituição vem exatamente fazer isso Fazendo com que essas crianças tenham o direito de cidadania Que elas tenham o direito de se integrar na sociedade Tendo a mesma igualdade de qualquer outra pessoa, de qualquer outra criança E graças a esse projeto que o senhor vem fazendo aqui Maravilhoso, nós estamos tendo a oportunidade A oportunidade das crianças que não tivemos Nós estamos contribuindo com aquilo que Deus nos beneficiou Nós somos honrados e beneficiados por Deus Por ter o privilégio de estar aqui hoje jogando essas crianças Eu tive uma fundação durante 15 anos Sei o quanto isso é importante Sei o quanto é importante nós investimos nas nossas crianças Sei o quanto é importante nós darmos esperança E fazer com que o sonho dessas crianças torne a realidade Educação é prioridade na nossa cultura hoje Tem que ser a pedra fundamental para que nós possamos fazer Que essas crianças realmente se integrem na sociedade Através da escola, através da educação, através das boas culturas Pensa pai, pensa mãe, pensa tio Enfim, e estar aqui hoje para mim na Feira Rural É uma honra enorme Principalmente tendo a oportunidade de falar com vocês crianças Que são os nossos futuros Que através de vocês nós vamos ter um Brasil e um futuro melhor Eu tive sonho, como todas elas tiveram Como todos aqui tiveram E o nosso sonho se transformou em realidade E o senhor hoje está dando através dessa fundação A oportunidade e realizando o sonho dessas crianças que tanto precisam Por isso, seu Gilberto, parabéns Me dá o UPM Eu queria agradecer vocês Queria agradecer aqui a Feira Rural e o senhor Obrigado pelo trabalho que o senhor vem fazendo com essas crianças Obrigado, Cafu Obrigado, Cafu